Final do mês de novembro tá chegando e já sei que você tá aí coçando a carteira pra aproveitar promoções incríveis, porque a Black Friday chegou com um caminhão de desconto pra você aproveitar as parcerias que o Mundo Free que tem pra você agora. Pra você que tá pensando em uma realocação de mercado ou dar um plus no seu currículo, tá rolando agora a Black Week da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, é pra você transformar a sua carreira tech com o maior desconto do ano. Até 50% de desconto na matrícula Alura que você tem todo o conteúdo da plataforma disponível. O link está no post desse episódio no nosso site e também nas nossas redes sociais. Acessa por ele pra ter esse descontão e se você ficar perdido, dá um alô na nossa DM no Instagram que a gente vai te ajudar. E aproveitando que estamos naquele final de ano, o 13º já caiu e você já tá pensando em garantir um presentaço pro Natal, seja pra você mesmo, afinal você merece, tanto pra aqueles que te acompanharam por todo esse ano. Temos pela primeira vez em parceria com o Mundo Free que a Insider. Você gosta de tecnologia e conforto? Sabe que pensar no que você tá vestindo é mais do que apenas sobre algo elegante, é também sobre bem-estar. E eu vou contar pra você um segredo. Eu tô usando nesse exato momento uma camisa tech t-shirt da Insider e vocês não têm ideia do quão confortável é. Aquela roupa do uso do dia a dia que segura firme no odor, é leve, é respirável, te acompanha pra todo lugar, é sério. Mas provavelmente você já conhece a Insider, principalmente essa linha de camisa, mas a verdade é que a loja da Insider conta hoje com uma variedade incrível de vestuário que vai te acompanhar no dia a dia com bastante conforto. E se você tá pensando em upgrade no seu guarda-roupa, essa é a oportunidade. Porque pra além da Black Friday da Insider estar acontecendo nesse exato momento, você tem um descontaço de ouvinte do Mundo Freak que é acumulativo, podendo chegar até 40% de desconto em off. Sério, pra quem é louco por conforto, mostra que loucura é ficar de fora dessa. Então ó, preste atenção aqui na instrução, você vai entrar agora no nosso site, no post desse episódio, ou então nas nossas redes sociais e acessar diretamente aí pelo nosso link, ou então aplicar o nosso cupom de desconto aí que a gente vai tá distribuindo por aí. Então, bora pro episódio. A história de Jacobina Mendes e a revolta dos Muckers é marcada por uma combinação de fé, conflito, resistência e tragédia. Em um cenário de colonização alemã no Brasil do século XIX, a figura de Jacobina emergiu como uma líder carismática e religiosa, ganhando seguidores e desafiando a ordem estabelecida. No entanto, o movimento que ela liderou se transformou em um confronto violento, culminando em um dos episódios mais controversos da história do sul do Brasil. E esse é o mundo frique confidencial que vai unir profecias, revoltas e Brasil, por que não? Logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o seu host, o profeta Andrei Fernandes. E para me ajudar, temos aqui meu queridíssimo Rafael Jacão. Olá, olá pessoal. Estamos aqui para ver mais sobre profecias, sobre conselhos, sobre conselheiros antes do conselheiro. É isso aí. Olha aí, história do Brasil no talo. Temos aqui a nossa queridíssima Tupá Guerra. Olá, ouvintes. Pois é, história do Brasil, mas eu confesso que eu vi Jacobina. Eu falei, oxe, como assim Jacobina? Ela é alemã. Tudo ficou confuso na minha cabeça. Eu pensei em Revolução Francesa, aí depois História do Brasil, aí depois tudo juntou ao mesmo tempo. E é mais ou menos isso aí. Quer dizer, não tem Revolução Francesa, mas é tudo junto ao mesmo tempo nessa história. Exatamente, exatamente. Porque hoje vamos falar sobre um período da história do Brasil que muita pouca gente conhece. Por quê? Existem alguns falsos sensos comuns do povo brasileiro que foram construídos através da nossa história. Uma delas é a nossa democracia racial, por exemplo. Outra delas é que o brasileiro não é um povo conflituoso, não é um povo que faz guerra. A gente é amigo. A gente é tudo amigo e é um povo feliz. Feliz. Mas a grande verdade é que nós aqui no Brasil tivemos diversas revoltas pelos mais diversos fins, né? Políticos religiosos. E a maioria deles foi completamente esmagado pela autoridade vigente, né? Que tem essa ideia de construir que... Como assim você tá fazendo revolta? O povo brasileiro é um povo tão feliz. Não tem motivo pra se revoltar. Tá tão feliz aqui. Que isso? E a gente vai falar sobre uma história muito interessante que fala sobre espiritualidade e sobre guerra religiosa no Brasil. Você nunca ouviu falar disso, ouvinte? Eu também não. Até que... Gostaria até de mandar um abraço pra queridíssimo ouvinte May que... Conversando comigo pelo Instagram. Falou, Andrei, você já tinha ouvido falar disso? E quando ela começou a contar a história, ela mora ali, enfim, naquela região ali, mais ou menos, pelo que eu entendi. E ela ficou super fascinada em falar sobre essa história. E falou, cara, isso é muito mundo friki. E eu concordo. E é muito absurdo. Porque a gente já fez diversos episódios aqui sobre seitas gringas. E temos aqui seita brasileira. Por que não? E também adiciona, Andrei, que quando a Ananda me mandou a pauta, ela me mandou o tema, né? Eu falei assim, Ananda, ela já ouviu falar a Jaca? Eu falei assim, Ananda, sinceramente, de nome eu não lembro nenhum. Aí eu dei uma pesquisada e falei, nunca ouvi falar nisso. Isso foi a minha novinha, novinha, folha. Então também foi muito bom que eu aprendi mais informações aí sobre o nosso Brasilzão. Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre a história conflituosa de Jacobina Mendes e a revolta dos Muckers. Gente, eu não sei como se pronuncia, porque isso aqui é alemão, provavelmente, né? Então, meus queridíssimos descendentes de alemães, que vocês são brasileiros, tá? Vocês não são alemães. Só para lembrar disso aqui, é importante sempre deixar claro. Fica a dica, né? E diferente de vocês, eu não sou descendente alemão. Então eu vou falar aqui de uma maneira que provavelmente não é a pronúncia correta. Então vocês me perdoem aí de qualquer maneira. E hoje a gente vai falar sobre conflito, resistência e tragédia. Mas eu tenho um recadinho bem rápido para dar para você antes disso, que é o seguinte. Lembrar das nossas parcerias. Temos tanto a Lura quanto a Insider. As duas têm cupons de desconto para você aproveitar. Vai estar lá nas nossas redes sociais e no post desse episódio. Qualquer dúvida, você dá um alô na nossa DM, beleza? E para ser bem rápido aqui, agradecer a sua paciência, a sua audiência. E é claro, agradecer. Estamos preparando aí o final do ano. E aí, galera? O que vocês acham aí que vai ter de temas de episódios e final de ano, hein? Temos coisas clássicas, temos coisas legais. O que vocês acham? Prometi que esse recadinho vai ser bem curtinho. Então, bora para o nosso episódio. Galera, falar sobre Brasil é falar sobre colonização, para o bem e para o mal. A gente tem no Rio Grande do Sul, especialmente em São Leopoldo, mais ou menos ali no ano de 1824, um movimento, né? Foi uma região que teve um movimento denominado Mucker, que começou a se formar em 1868, né? Colônios que se reuniram em torno da liderança de uma profetisa chamada Jacobina Mendes Maurer e João Jorge Maurer, na região de Ferrabras, hoje parte do município de Sapiranga. E é muito interessante porque a gente vai contar aqui parte da história do Brasil para contar para você essa história. O porquê que a Jacobina, ela foi considerada uma profetisa e aonde deu errado nessa história. Porque isso é muito interessante. E a gente vai começar sobre a região do Vale do Rio dos Sinos, que foi colonizada em 1824, recebendo um grande número de imigrantes alemães, né? Que buscavam ali a melhora na condição de vida. Então, a colonização alemã foi uma das colonizações do Brasil, né? A gente teve italiana, a gente teve japonesa, todo esse processo imigratório. E você tem aí diversos desafios que essa galera, quando chega para o Brasil, encontra, né? E eu vou perguntar aqui para o Rafael, nosso queridíssimo professor de ensino médio. Explique para mim colonização brasileira como se eu tivesse 12 anos de idade, querendo jogar Yu-Gi-Oh! E eu tenho que, infelizmente, estudar para a prova. Mexer no celular. Exatamente. Vou explicar como se eu tivesse 10 anos de idade. Igual meu filho, estava estudando exatamente sobre imigração. E eu estava tentando explicar para ele, ele não estava entendendo. Eu comecei a ficar nervoso, porque ele é muito criança, eu não dou aula para criança de 10 anos, mas eu acho que eu tentei. Então, o Brasil, o coroa brasileira, eu não estou falando daquela idosa, não, tá? Nossa. Estou falando da coroa, a representação do rei. O Brasil é um país que sempre foi pouquíssimo racista. Isso é irônico, só para deixar bem claro, né, Rafael? É, irônico, tá, gente? Tá, pelo amor de Deus. Pô, o pessoal que caiu de paraquedas aqui no programa não sabe, nunca me ouviu, eu estou sendo irônico. E aí, em vários momentos da história do Brasil, tiveram planos, assim que a coroa portuguesa decidiu trazer imigrantes para o Brasil, tá? Claro, imigrantes exclusivamente, especificamente europeus, não é de qualquer lugar, não é da África, não é de outros lugares da América, não. É europeus para dar uma brinqueçada no Brasil, né? O Brasil, o pessoal dizia que tinha muitos negros, então eles queriam. Então, isso foi usado em vários momentos, né? Para dar aquele tchan com o pessoal ali, de forma bem singela, explicando para uma criança, falaria. Então, a migração no Brasil, ela vai acontecendo porque a Europa, ela passa por problemas habitacionais, problemas de conflitos, aquela coisa toda, problemas de distribuição de terras. E o século XVII, século XVIII vão ter muitos incentivos. Então, o pessoal, os comerciantes, a coroa vai incentivar, pagando o transporte de muitas dessas pessoas da Europa para a América, para essas pessoas trabalharem em fazendas. Muitas dessas pessoas já trabalhavam em fazendas na Europa. Então, eles já tinham conhecimento de mão de obra e para trazer para o Brasil. Por quê? Os fazendeiros achavam que era injusto eles pagarem a mão de obra negra, né? Eles se recusavam a pagar os negros para fazer o trabalho que eles faziam como escravos. E como a escravidão ia rariando nesse meado do século XIX, né? Começou a parar o tráfico, aquela coisa toda. Então, eles estavam usando os imigrantes europeus para trabalhar em fazendas e fazer todo esse trabalho ao qual os negros não eram benquistos para fazer, porque eles faziam durante a escravidão de graça, o cara não queria pagar. Então, basicamente é isso. Então, muitos europeus vieram para São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasil, de forma geral, Rio de Janeiro, região de Fortaleza recebeu muitos imigrantes, Ceará. Então, se espalharam por muitos lugares. E no Rio Grande do Sul recebeu grandes quantidades de imigrantes dessas regiões mais frias, digamos assim, como a Alemanha. Provavelmente onde essas pessoas são imigrantes, são descendentes aí. Por isso que no Rio Grande do Sul tem muita gente com esse perfil alemã que se diz que é alemão, mas a gente sabe que não é. Perfeito, perfeito. E aí a gente vai ter no Rio Grande do Sul essa colonização alemã. Só que, para você que não sabe, está dando mole, aconteceu uma coisa na Alemanha chamada protestantismo. Então, a gente tem o quê? Lutero. Lutero é alemão. E isso é muito interessante, porque para você que está atento, você sabe que o Brasil, ele em sua fundação, ele é um país católico, né? Diferente de vários outros locais do mundo. E aí você tem, na promessa de uma liberdade religiosa, a galera vindo para cá. E quem é que vem para cá nessa promessa de liberdade religiosa? A família da Jacobina. Porque para a galera de lá, os caras tinham umas ideias meio diferentonas. Então. Então, Tupá. Eu, inclusive, estava tentando pesquisar melhor. Eu tentei, né? Porque eu também não conhecia muito bem essa revolta, né? Tem muita revolta, gente. Essa eu não conhecia mesmo. E o que aconteceu, né? Você tem a reforma protestante e você tem Lutero. E o Lutero vai, então, convencer as pessoas. Ah, vamos lá, a reforma protestante. A Bíblia vai ser, né? A gente vai ler a Bíblia na nossa língua local. Tem vários nuances de por que a reforma protestante funciona. Inclusive, tem uma perspectiva de que talvez a reforma protestante tenha funcionado mais na Alemanha. Porque existiam mais padres casados na Alemanha. Um dos motivos que muitos padres vão apoiar a reforma protestante é porque, a partir da reforma protestante, padres podem casar. E como já tinha vários padres casados, era melhor. O fato é que o protestantismo vai florescer na Alemanha. E você tem muitos luteranos. Mas você tem outros movimentos. O movimento protestante não é um movimento único. E você tem os anabatistas. Os anabatistas são um grupo específico da região, enfim, lá da Alemanha, né? Vão ter anabatistas em vários outros lugares, na verdade. Mas, por que eu tô puxando os anabatistas? Porque a família da Jacobina era da Turinja. E a Turinja é um pedaço da Alemanha. Lá no meio. Bem no meio mesmo. E a Turinja, então, é um lugar onde o protestantismo vai florescer. E onde os anabatistas, que são um grupo de protestantes específico. Que tem algumas crenças específicas. Por exemplo, sobre o batizado de crianças. Eles são contra o batizado de crianças. Eles têm todas algumas especificações. E os anabatistas, lá em 1550 e tanto, vão fazer uma revolta. E essa revolta anabatista vai ser suprimida, enfim. Mas vão sobrar alguns anabatistas. Especialmente de um grupo que são os ruterianos. E eu não tenho certeza se a Jacobina e os pais dela eram dos ruterianos. Que é um grupo muito, muito específico de protestantes dessa tradição. Mas pelo que eu consegui achar de informações sobre ela, É isso. Os pais dela, eles faziam parte de um grupo protestante não principal. Então, eles não eram exatamente luterianos. E esses ruterianos, eles são mais próximos dos amish. E de outros pequenos grupos desses. Eu falo pequenos grupos no sentido de, né? Você tem... Eles, inclusive, são considerados grupos etno-religiosos. Porque eles já estão há tanto tempo em grupos mais fechados e tal. Que você tem essa questão. Você tem os menonitas, os anabatistas. E a ideia deles, eles são, teoricamente, os radicais da reforma protestante. E eles têm essas comunidades. Então, eles têm crenças um pouco diferentes dos outros protestantes. E, para quem está confuso, protestantes e os evangélicos são... Eles vão derivar também dessa questão. Mas mais para frente. Especialmente o que a gente chama hoje de neopentecostais. Que daí é um outro movimento de evangélicos e de cristãos. Em resumo, é um monte de cristão brigando entre cristão. Por questões fundamentais do cristianismo. E parece besta para a gente falando assim. Mas essas questões vão ser muito importantes. Porque, por exemplo, quando você batiza uma criança. Quais são os sacramentos que são os fundamentais para aquela população. E isso faz parte da identidade. Eu sei que para muita gente ouvindo, às vezes, pode parecer meio bobos. Ainda mais que a gente vive em uma sociedade não tão religiosa assim. E muito religiosa ao mesmo tempo. Mas, enfim. Então, essas questões, esses grupos minoritários de protestantes, eles vão sofrer muita perseguição. E é um dos motivos pelos quais essas pessoas vão querer vir para o Brasil. Quando abre-se a oportunidade para que essas pessoas venham para o Brasil. É interessante também a gente lembrar que a maior parte desses imigrantes, dessa política de imigração do governo brasileiro, são pessoas pobres. A maior parte deles são pessoas sem dinheiro. Primeiro, os imigrantes que chegam aqui, alemães, italianos, etc. Lá no século XIX. Primeiro, eles não são bem recebidos no Brasil. Eles não são, tipo, olha que legal. Eles não são. Porque eles eram pessoas pobres. Então, eles não eram bem vistos, né? No primeiro momento. Eventualmente, eles vão ser mais aceitos pela sociedade. Tem outras questões importantes que eu vou falar depois sobre essa migração alemã para o sul do Brasil. Que tem questões indígenas bem importantes também. Mas, em resumo, muito resumido, é tipo essa... Os pais da Jacobina eram de um ramo específico de protestantes. Eles não eram bem exatamente luteranos. Enfim, eles eram um ramo específico que tinha crianças diferentes. E eles já vêm para o Brasil justamente pela promessa do governo brasileiro deles poderem exercer a fé deles livremente por aqui. E eu fiquei impressionado, né? Eles são recebidos pelo próprio D. Pedro, né? Pois é. D. Pedro I e, inclusive, o patriarca da família, né? Elogiado, né? Porque, pô, ele estava bem idoso quando decide se mudar. Então, é alguma coisa do tipo, pô, o cara está se esforçando aqui para vir para cá, né? O cara está querendo construir vida nova mesmo, né? Então, isso é muito interessante. Mas o contexto de toda essa conversa é que isso vai adicionar esse caldo cultural de conflito religioso. Porque, bem ou mal, a gente está acostumado hoje a ver aquela questão do cristianismo, do preconceito religioso contra religiões de matriz africana, esquecendo que cristão geralmente se odeia primeiro antes de odiar outra galera, né? E qualquer tipo de vertente religiosa dentro do cristianismo que sejam considerados minoritários, eles são perseguidos, né? Mas, Andrei, uma das técnicas que a igreja vai usar, principalmente a católica nesse sentido, é botar o ódio do católico em cima de outro grupo. Então, ele vai começar a falar, todo mundo aqui é católico, todo mundo aqui é cristão, vamos odiar os outros que não são cristão primeiro. E aí você tem essa briga que começa a prejudicar as pessoas de religião diferente, de outros grupos religiosos. Então, isso também é plano, né? Você priorizar a briga entre os diferentes e os menos diferentes você vai empurrando para outro momento. O Brasil, é um fato, como eu comento sempre, é um país profundamente religioso e conservador. É, isso não é de hoje, isso já está 200 anos assim, muito antes disso já era assim. Então, muitas pessoas associam isso atualmente aos movimentos religiosos agora, são assim. Não, gente. A coisa sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Ela apaziga em alguns momentos, em outros momentos se torna mais forte, mas sempre aparece. E nem toda revolta popular, nem todo movimento que teve no Brasil foi religioso, mas vários deles foram. E aí a gente tem a neta dessa galera que vem para cá, que é a Jacobina, né? A Jacobina, ela nasce sobre esse caldo cultural religioso e você tem, em 1866, ela se casando com o tal do João Jorge Maurer, que também, descendente de imigrantes alemães. O casal se muda para essa região de Ferrabras, no atual município de Sapiranga, né? Onde esse movimento múquer acaba ganhando força sobre a liderança dela, né? Porque ela vai ganhar um status de profetisa e curandeira que faz com que ela se destaque na comunidade. Mas é muito interessante que essa história começa com o marido dela, porque o marido dela, o João Jorge, né? Eles se casam em 26 de abril de 1866, né? Eles acabam se mudando para Sapiranga, né? Como eu falei. E o João Jorge, ele era um trabalhador, né? Agricultor e marceneiro. E ele tem, supostamente, um sonho divino e uma amizade com um curandeiro chamado de Bushhorn, que ensinou a ele os segredos das ervas medicinais. Ele, então, se torna médico e fica conhecido como Wonder Doctor, ou Doutor Maravilhoso, devido à escassez de atendimento especializado na região. Isso é muito interessante, porque isso bate de frente com essa questão do curandeirismo no Brasil, mas é importante a gente destacar, antes da gente simplesmente sair criticando a ideia do curandeirismo só por criticar. É claro que existe muita gente fajuta, é claro que existe muita gente abdicando, muitas vezes, de uma medicina, né? Mais alopática. Mas a gente tem que entender que isso também é fruto de pessoas que foram deixadas de lado pelo Estado, né? Pessoas sem saúde, sem educação, sem segurança, né? E acabam, muitas vezes, indo parar na questão do curandeirismo como o último recurso. que ela tem, né? Então, é muito interessante que o João Jorge, ele vai... Nosso médico maravilhoso aqui, né? Ele vai ganhando bastante destaque na comunidade, né? E a Jacobina, ela é, nesse primeiro momento, apenas uma coadjuvante nas práticas de cura do marido, só que ela acaba ganhando destaque, ajudando no tratamento do doente com leituras e interpretações da Bíblia, que faz ela se tornar cada vez mais uma figura central nas reuniões religiosas da comunidade, né? Então, ele foi um casal aí, casal 20 de destaque aí. Eu acho que é interessante a gente também colocar uma questão do século XIX, né? Além de você ter poucos médicos, a medicina do século XIX, para o que a gente tem hoje de medicina, era muito esquisita, assim, né? Se você pegar alguém de hoje e tiver acesso à medicina do século XIX, para dar uma base para as pessoas, gente, antibióticos não existiam, anestesias não existiam. Então, mesmo a medicina que era da universidade, etc., né? Porque a gente já tinha faculdades de medicina, mesmo essa medicina, ela não era, assim, a coisa mais maravilhosa e tão diferente, assim, muitas vezes, do que os curandeiros vão oferecer. E os curandeiros estão oferecendo ali uma conversa, estão oferecendo ali, né? Justamente, como o Jacono falou, a gente vive num país muito religioso. Então, é uma pessoa que está, além de te falando de uma cura, te trazendo o versículo da Bíblia e falando para acreditar em Deus, etc., qualquer semelhança com o presente não é uma semelhança, é uma continuidade de um processo que acontece há muito tempo no país. Fora isso, o século XIX, o pessoal já deve ter visto muito isso em filmes dos Estados Unidos, mas acontecia que também. É a época dos elixires milagrosos e as coisas que o pessoal vendia de cidade em cidade, né? Vinha aquela pessoa vendendo remédio milagroso que serve para tudo. Então, todas essas práticas vão se misturando aí e dando esse caldo, né? Essa coisa do Doutor Maravilha. Uma pessoa, muitas vezes, é a única pessoa que você tem a quem recorrer quando alguma coisa acontece. E a ideia geral é que o vínculo e apoio e colaboração da comunidade não apenas molda a vida, como também tem impacto duradouro, assim, entre eles e a comunidade, né? E isso vai acabando gerando uma situação de seguidores, né? E aí essa questão, né, começa a ter uma espécie de conflito, porque os muckers, né, eles foram se aglomerando em volta dessa dupla e acabaram se tornando uma comunidade religiosa formada por, pelo menos, umas 150 pessoas, né? Que se estabeleceram nesse Morro do Ferrabras, né? Em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eram compostos, principalmente, descendentes de imigrantes alemães. Muitos deles mantinham, inclusive, uma vida isolada, falando apenas alemão e seguindo regras como não beber, não fumar, não participar de festas, né? O que acabou gerando uma certa desconfiança dos colonos locais, né? Aquela situação meio wide, wide country, que a gente já gravou aqui o episódio, né? É muito parecido, né? A ideia de uma comunidade que começa a agir muito diferente do resto, porque, né, a gente tá falando, ah, o pessoal era muito religioso e tal, só que eles estavam, as regras que eles seguiam de religião eram diferentes das regras que as outras pessoas muito religiosas da região seguiam, né? E tem um elemento que é interessante a gente colocar, eu vou colocar muito rápido, mas que é sobre essa imigração alemã para o sul do Brasil, né? Essas pessoas, elas vinham para cá com uma promessa do governo de terras, né? Então, você vem para o Brasil e você vai ter onde morar, você vai ter uma terra só sua e tal. Porque o sul do Brasil era considerado uma terra sem ninguém e talvez vocês consigam perceber que faz zero sentido ser uma terra sem ninguém, porque, né, existiam povos indígenas morando lá, mas o governo brasileiro não considerava que eram gente. Então, você tem, eu tô colocando esse elemento a mais, porque você tem, então, todo uma, um lugar onde tá todo mundo já com as emoções muito altas, onde você tem conflito frequente, né? Você tem uma profissão que era comum, que era de bugreiro, que era uma pessoa responsável por matar indígenas, né? Ela tinha, ela era contratada especificamente para isso. Esse é todo outro tópico que a gente pode falar um dia, que é, ah, senhora, horrível. Mas, então, esses conflitos numa situação, né? Então, você tem uma população empobrecida, um grupo que começa a se isolar numa área em que você já tem conflito pela terra acontecendo. Tudo isso somado vai destacar ainda mais essa galera. E, para piorar, eles não estão falando português. Cabe lembrar que a obrigatoriedade de se ensinar português nas escolas vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial, no governo Vargas, em que vai passar a ser obrigatório o ensino de português e o português como a língua, né? Que, teoricamente, une o Brasil. A gente tem a impressão que o português sempre foi falado, né? Mas tinha essa diferença. Então, vocês imaginam como que esse grupo começa a gerar uma desconfiança daquela cidade, é uma cidade pequena, não era como se também fosse uma cidade enorme, mas um grupamento de 150 pessoas é um grupo grande de pessoas, né? Já se diferenciando, seguindo outra forma de praticar o catolicismo, o cristianismo não era católico. Aí que começa a entrar a tensão dos muckers com as autoridades, que começa a se intensificar pelo ano de 1873, né? Quase dez anos depois da mudança da jacobina com o marido, né? Isso levou à prisão do João Jorge Maurer e à internação de jacobina em um hospital, sob suspeita que ela não tinha condição de liderar a comunidade. Mesmo assim, o grupo continua a ser alvo de investigações da polícia, que acabaram prendendo vários de seus membros sem qualquer tipo de acusação formal, né? Inclusive com incidentes violentos, assassinato de um órfão, incêndio da casa de um ex-seguidor dos Maurers. Eles acabaram... Assim, você vai vendo que o conflito, ele vai escalando cada vez mais com as arbitrariedades do Estado em lidar e conter essa situação de uma maneira que seja favorável para a desescalação do conflito, né? É algo que vai só incendiando, né? É, eu acho que é... Fica a dica quando você for... Estiver criando uma política de Estado e estiver lidando com um grupo descendente religioso, descer em cima deles com polícia batendo em todo mundo raramente funciona para resolver a situação. O raramente é tipo... Nunca funciona para resolver a situação. Aí depende, grupa. Aí depende. Você vai dizer que resolve. Se todo mundo morrer, está resolvido. É isso que você está me dizendo? Eu vou te dizer uma coisa. Segundo essa política, eles não estão mais aí. Olha aí que... Olha que efetivo. Agora, é humano? É correto? É decente? É cristão? Aí se eu falar é cristão, eu vou falar... Sim, é cristão. Cristandade se amarra e faz isso. Mas... É a longa tradição do cristianismo. É isso que você... É, fizeram isso em muitos países. Mas é correto? Não. Mas os Mooker não estão aí. Mas você não sabe? Bom, só estou no sapatear. Aí o André recebeu um e-mail assim... Ei, eu sou da comunidade Mooker e estou aqui. Temos nossa seita ainda. Não sei. Então fica aí. É efetivo? Mas assim, é efetivo e depois custa bastante, né? Porque se tivesse tido outra forma de lidar ali com a situação, ao invés desse escalonamento... Porque a princípio eles não estavam... A gente escuta muito sobre seita, principalmente tem muitos documentários na Netflix, por exemplo, de seitas nos Estados Unidos. Sim. E geralmente acaba em desgraçamento. Ou por causa da polícia ir lá fazer um escarcel ou o próprio grupo faz o escarcel. Tipo o Waco, né? Então acontece muitas das coisas. De alguma forma, tem que ter um método de ver o que está acontecendo. Porque até que ponto uma seita pode ser aceitável, né? Isso é um questionamento. Porque tem muitas igrejas cristãs, de congregações diversas, que se você for puxar a pão do lápis, parece uma seita. A galerinha não é muito popular. Tem ali só uma ou duas cidades. Aí tem ali 40, 50, 200 indivíduos. Dependendo do que for, é uma seita. Então isso é meio difícil de determinar. Geralmente o que vai determinar isso é a própria comunidade em volta, né? Que vai isolar ou essa própria comunidade se isolará. Tem coisas que mostram que essa seita pode demonstrar um perigo ou não. Isso deve ter livros, deve ter estudos que vão distinguir, vão descrever como identificar uma seita perigosa ou se ela poderia ser perigosa. Mas você que está nos ouvindo talvez conheça algum grupo religioso. que escolha esse tipo de religião à vontade, que pode se caracterizar como uma seita. Mas o Estado tem o direito de falar assim, olha, é a seita. Não pode. E desceu por rede. Isso aí é questionável. Sim, é uma arbitrariedade. Porque assim, qualquer tipo de dissidência religiosa você pode considerar como uma seita. Só que aí você tem essa carga negativa criada pela mídia, né? Assim como, sei lá, outros termos. Serial killer, né? Psicopata, né? Você tem esses termos que viram esses grandes chavões que trazem conceitos que estão muito arraigados, assim, na mente das pessoas, assim, de... Ah, vai dar ruim, vai dar problema, né? Tipo, serial killer vai dar problema, assim, óbvio, né? Em geral, dá um certo problema. Geralmente dá um certo problema, né? Ainda mais porque apareceu serial killer, já teve que ter matado algumas pessoas, né? Então, já deu problema. Eu vou dizer que eu considero, quando envolve gente morrendo, já é um problema. Daí as coisas estão piorando, né? Porque eu... Sim. Se a polícia sentou o cacete de maneira arbitrária, com acusações parcialmente infundadas, e que vai demonstrar aí uma violência sem sentido, né? Ou seja, não houve um certo processo legal em que, no mínimo, você justificaria que o porquê dessas pessoas estarem sendo punidas, né? Naturalmente, os muckers, eles vão se armar. E aí você tem o contra-ataque dos muckers fazendo espécies de terrorismos, né? Eles se armam, literalmente, e ficam ali na comunidade deles, esperando só a galera chegar de novo, né? Em 26 de setembro de 73, né? 1873, um meteoro caiu nas proximidades. Era isso que a galera queria... O meteoro cair é bom demais. Não, 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 isso não é piada, não. Aí, então, caiu um meteoro no lugar. Não. Não. Isso aí é uma escrita de fantasia ruim. Caralho. É coisa que, se eu coloco isso no livro, as pessoas vão falar que é forçado. Que é muita coincidência, né? É o clássico que, quando a realidade... Você olha pra realidade e fala, cara, não dá pra acreditar no negócio desse, sério, realidade. Vou botar isso na história, não é que vai ficar feio. Isso acaba causando um grande espanto entre os colonos, e a Jacobina aproveita o evento pra anunciar, então, o fim dos tempos. Então, é isso aí. Por que não, né? Cara, a Jacobina, ela tá uns 100 anos atrasada. No fim dos tempos? É, exatamente. Essas seitas de fim do mundo, escatológicas, é tudo final do século XX. Não, tem sempre. Se tem um negócio que os cristãos gostam, é anunciar o fim dos tempos. É tipo, a parada... Por isso que eu não gosto de chamar historiador pro podcast. Deixa eu falar, é com as coisas erradas, gente. Pelo amor de Deus. Ah, então, pode falar, pode falar. Mas não é bem assim, não, mas pode falar. Se você quiser falar, você pode falar. Ninguém tá te proibindo falar. Sua liberdade de expressão tá garantida. A denúncia aqui no Mundo Freak é a favor da liberdade de expressão de errar conceitos históricos. Então, mas se a gente... Você pode falar, mas se a gente não falar nada, a gente fica mal falado na academia, entendeu? Olha lá, porra. A historiadora escuta o colega falando isso e não reclama. A gente tem que prezar pela nossa honra, Andrei. Entendi. Senão a polícia dos historiadores pega a gente. A polícia dos historiadores. É igual a polícia vegana do Scott Pilgrim. Exatamente essa que eu pensei. Vamos lá, então. Mas a ideia geral é que aí, mano, aí você tem... As coisas vão... Começam aí a ladeira abaixo, né? É pouco. Ladeira abaixo é pouco. Porque é isso, né? Ela já tinha, né? Você tem essa questão que acho que a gente esqueceu de mencionar. Mas a jacobina, ela tinha uma saúde já mais debilitada e ela tinha uma coisa de que ela desmaiava, às vezes, por um tempo, né? Ela ficava desmaiada um tempo e quando ela acordava, ela tinha profecias. Então, isso vai só somando, né? E quando ela vê o meteoro, é claramente um sinal de Deus de que o fim dos tempos chegou. Como é uma tradição longa dos cristãos achar o final dos tempos e falar o final dos tempos. Eu falo isso, que é uma tradição longa, porque esse, na verdade, é um dos primeiros problemas sérios que o cristianismo vai enfrentar como doutrina lá no cristianismo primitivo. E aí, meteoro? Não. Lá em Roma, inclusive, o meteoro caiu e o imperador falou, caraca, agora eu sou cristão. Fica caindo meteoro toda hora e depois os ateus dizem que é coincidência. É, incrível. No caso, o rolê do começo do cristianismo é porque as pessoas vão acreditar ali no cristianismo primitivo, de que o fim dos tempos efetivamente está próximo e é, tipo, sei lá, nos próximos cinco anos. Só que aí o mundo não acaba e o mundo não acaba. E conforme o mundo não acaba, isso vai tendo que haver uma readaptação das teologias e das doutrinas. Mas a tradição de pensar e reafirmar o fim dos tempos continua. Continua até hoje, está aí vivíssimo. E pra esses desastres naturais, esses momentos, assim, são momentos muito propícios, né? A ideia de que você tem sinais. E, cara, o meteoro... Era difícil ser mais sinal de fim dos tempos do que o meteoro, né? E aí a gente começa a ter uma mudança aí na balança de poder. Porque a Jacobina, ela começa a ganhar mais destaque no casal e ser a protagonista aqui da nossa história, né? Ela passou a ser vista pelos seguidores como uma figura de revelação divina. A sua liderança se intensifica. O João Mauro, o seu marido, começou a perder essa importância, né? Especialmente após uma viagem que ele fez ao Rio de Janeiro, quando muitos adeptos passaram a considerá-lo fraco diante da magnitude dos acontecimentos, né? E durante esse período, um personagem acaba se aproximando da Jacobina, né? O Rodolfo Sem, que é um membro bastante influente da comunidade, e assume um papel de ouvidor das revelações de Jacobina durante seus transes. E se tornou o seu principal auxiliar. O que, pra época, você coloca aí algo que naturalmente vai ser falado, que é do tipo, pô, eu acho que tá rolando uma pulada de cerca aí, isso vai ser utilizado... Um troca-troca aí, né? É, vai rolar aí uma, enfim, uma troca de casais aí, né? E aí você tem assim... Isso é algo que vários historiadores reforçam aqui, não existem provas de que isso aconteceu de fato, e de que provavelmente isso muito era propaganda dos jesuítas da região, que meio que instigavam contra os muckers, assim, no geral. Mas a ideia é que eles criaram ali uma relação meio simbiótica, meio esquisita ali, que a galera começou a questionar um pouco, né? Do porquê que houve essa troca aí de pessoas. Lembrando que o protestantismo, você já tinha a ideia de separação como algo que era praticado já. Podia, gente. É assim, né? Mas vamos lembrar que aí a reforma teve um monte de padre casado aí no meio da história, então acho que isso não é exatamente a relevância do nosso ponto, se podia ou se não podia. Mas a questão da moral e dos bons costumes acaba pegando aí nessa questão, né? É, só pra, né, deixar aqui lembrando, gente, a lei do divórcio do Brasil é de 1977. Então, mais de 100 anos depois. Então vocês imaginam como era escandaloso uma pessoa estar de repente sendo vista com outro cara, e é claro que acusar um movimento desses de ser um movimento de libertinos, de ser um movimento que tá pregando as coisas erradas e tá tentando contramorar os bons costumes e tá tentando destruir a família brasileira... É a putaria! Isso é uma acusação comum pra esses grupos, né? Assim, então não dá pra gente dizer que foi isso efetivamente que aconteceu. O que a gente sabe é que tem essa troca de poder, que a Jacobina passa a ser a figura principal, e é isso, né? A gente tem, inclusive, um depoimento de um ex-integrante do grupo, né? O Lupa, né? Que acusa a Jacobina de adultério, né? E de Martin Cassell, que afirma ter presenciado a troca de mulheres. O filho de Lupa foi o delator dos quanderis da Jacobina, e a esposa de Cassell, que era católica, pressionava pra abandonar o movimento por ter sido envolvida nessa história aí, né? E assim, esse testemunho pode ter sido influenciado por motivações pessoais pra justificar o abandono do grupo e a desqualificação da Jacobina e dos seus seguidores, né? E a revolta dos muckers acaba se intensificando, em 1874. É interessante essa coisa do cara que a esposa era católica e ele tava seguindo os muckers, porque também, às vezes, a gente acha que essas divisões, só porque ano passado, isso era muito certinho, do tipo, não, todo mundo que era desse grupo, desse eito, ficava muito longe e tal. Não, você tem, né, uma família em que uma pessoa tem uma religião, outra pessoa tem outra. E, igual, a gente pode argumentar que os dois são cristãos, então, mas, de qualquer forma, essas referências e essas formas de praticar religiosidade, elas são sempre mais fluídas na prática. Eu gosto de destacar isso, porque parece, às vezes, quando a gente olha de fora, que era tudo muito certinho, muito organizado. E não era tão certinho, tão organizado. E pode ser que, né, o fato de alguém dar esse testemunho depois não quer dizer que necessariamente seja correto, porque é isso, cada um tem seu interesse ali no depoimento. E aí, a gente tem essa intensificação da revolta dos muckers, quando as forças do governo, liderada pelo coronel genuíno Sampaio, ataca a casa dos Maurer, né, a família da Jacobina. Só que os muckers, já familiarizados com o terreno, estrategicamente posicionados, e já completamente armados, respondem de forma completamente violenta, com razão, nesse caso, assim, ó, os que estão se defendendo ali, acaba causando baixas entre os soldados e forçando o recuo das tropas. O que deve ter sido especialmente humilhante para as tropas do governo, né, com um bando de colono, que tá ali armado até os dentes, né, e são colocados pra correr, né. Um grupo de 50 policiais foi enviado pra prender os maures e outros seguidores, foi derrotado devido a essa falta de preparo e conhecimento da região. E durante o confronto, inclusive, o coronel genuíno Sampaio, que é considerado, era considerado herói da guerra do Paraguai, foi baleado e morreu após ser alvejado por um único tiro. A gente tem aqui, né, o... É meio que a confirmação do que a Jacobina tava falando pros seguidores dela, né, ela tava falando, olha, nós somos um grupo perseguido, o fim dos tempos tá chegando e a gente tem que se agarrar na nossa fé. E daí vem a galera atacar eles, que confirma, né, bom, eles realmente eram um grupo perseguido. Mas com um único tiro eles matam o líder do pessoal que tá atacando eles, então é muito uma, tipo, tá vendo como nós estávamos certos, tá vendo como nós, né, como nós estamos do lado de Deus, como nós somos efetivamente o grupo escolhido. Então é só uma... escalonando, escalonando. E aí que em 19 de julho daquele ano, né, aconteceu o segundo combate contra os Mookers e as forças legais, cara, atacaram com uma coluna de 300 colonos, a casa dos Maurer foi incendiada, entre os Mookers morreram cerca de 30 pessoas. 300 soldados, né? É que não foi soldado junto com outros colonos? Isso, isso, ah, perdão, é verdade. Foi uma parada meio... a população revoltada contra o monstro de Frankenstein, assim. Todo mundo atacou junto, né? Juntou a galera, juntou os milicos, juntou a população revoltada e foram pra cima. Entendi, entendi. E aí é que a galera foge pro mato, né, porque aí realmente a quantidade de pessoas é muito grande, né, a casa dos Mookers é incendiada, entre os Mookers morreram cerca de 30 pessoas, 52 foram presos, entre eles e os 5 filhos da Jacobina, né, e que posteriormente foram entregues à adoção. Até nisso existe uma certa crueldade, né, nesse sentido, né? Porque eram crianças, né, gente, quando fala que os filhos foram presos, às vezes dá a impressão que eles eram adultos, eram crianças. É, vários colaboradores, inclusive a Jacobina e o João Jorge, eles não foram encontrados entre os mortos e presos porque eles fugiram, né? O exército foi chamado e enviou 500 homens com 6 canhões. Dia 25 de julho, o exército e moradores locais iniciaram esse ataque aos Mookers, que haviam se refugiado na mata entre eles, Jacobina, e seus seguidores mais próximos, né? E aí ocorre essa denúncia, né, de ex-seguidores que denunciam onde que estariam a galera, né? E do dia 2 de agosto de 74, 1874, acontece o ponto alto dessa tragédia com a dizimação violenta dos seguidores mais próximo da Jacobina. Segundo a escritora Janaína Amado, ela fala o seguinte, o exército permaneceu ali, estudou o terreno, destruiu a casa da Jacobina, que fugiu para uma gruta no Morro de Ferrabras, onde foi morta com os 18 seguidores restantes, né? Na semana seguinte, mais confrontos ocorreram, culminando no ataque final, quando as forças comandadas pelo capitão Francisco Clementino e Santiago Dantes cercaram e destruíram o último reduto dos Mookers, onde a Jacobina foi morta, o João Jorge fugiu, desaparecendo então sem deixar rastros, assim, né? E você tem ainda Mookers sobreviventes que, poxa, sofreram várias perseguições, né? Mesmo aqueles que não participaram diretamente de combate, foram alvo de violência e linchamento, né? E acabou deixando marcas profundas todo esse conflito na história do Rio Grande do Sul. Né, a gente vai vendo como que o governo, né, muitas vezes se fala, ah, porque o governo brasileiro, né, tipo, essa coisa que você começou, Andrei, falando, ah, o brasileiro é tão amigável e tal, e aí de repente o governo tá mandando 500 soldados pra matar 17 pessoas da botanha, 6 canhões e etc, assim. E justamente essa perseguição que vai acontecer depois, né, assim, as pessoas que sobreviveram e os caras, o pessoal que nem se... que seguia os ensinamentos e tal, mas não se meteu no conflito, mesmo essas pessoas vão acabar sendo perseguidas e vão ter a vida delas muito... vai ficar muito difícil, né? Quem tá nos ouvindo agora deve estar perguntando assim, caramba, eu não entendi exatamente o que aconteceu. Por que eles foram atacados? Vou tentar resumir do resumo. Jacobina era mulher, era forte na comunidade, era influente e foi acusada de ser bruxa e vidente. E ainda de ter separado, ter... Uma libertina. Ser a libertina. Então você tem uma mulher líder ali no século XIX, né, que era de um grupo religioso ao qual a maioria daquela comunidade não via bem. Essa mulher se dizia uma profetisa, via, tinha, alguns vão dizer que ela tinha visões, outros vão confirmar porque ela falava isso em público, outros vão dizer que esses documentos são almas questionáveis, mas uma mulher que tinha ali visões especiais e se dizia líder religiosa perante uma comunidade cristã, onde o homem é o poder, então essa mulher estava retirando a mão dos padres, dos bispos, a influência da religião dessas pessoas. Então você tem uma miscelânea de satanismo, de bruxa, de libertinagem, tem um caldeirão de coisas que cada um vai adicionar uma informação que vai culminar nessa perseguição, nesse combate. Eles vão resistir, então quando eles resistem parece que o pessoal fala, ah, se resistiu é porque quer apanhar. E aí o pessoal bateu mais forte, forte demais até. Mas eu acho que mais do que isso, né, também é aquela ideia muito de organização comunal que pode ser vista como anárquica para o Estado também. Eu acho que isso inclusive deve ser ainda mais um fator fundamental, né. Então começa a ser encarado como os esquisitos que estão ali, então vamos ficar de olho nisso. E você ter esse lance deles se juntarem numa comunidade, só falando alemão, né. Isso vai ser encarado como, tipo assim, é um Estado nascendo dentro do Estado, né. Eles não participavam das outras coisas da cidade, né. Sim, não falando que isso seja legítimo nem nada disso, né. Mas a gente tem vários outros momentos históricos, assim, em que comunidades que acabaram se tornando grandes e relevantes, né, com regras próprias, leis próprias, acabaram sendo atacadas aí pelas forças do Estado, né. Então, André, um dos elementos principais ali da Revolta de Canudos foi muito isso que você falou. O pessoal de Canudos queria ser independente, não queria pagar impostos, não aceitava aquela situação, não aceitava a República, tinha todo esse lance. Eles queriam, de fato, ser diferente, queriam, era um movimento religioso em prol do rei, contra a República, não queria pagar os impostos. É muito bom que eles eram em prol do rei Sebastião, né, não do rei André. Eles estavam esperando um rei mítico que ia voltar de uma coisa, Dom Sebastião, que já morreu lá em mil, foi que, 1400? Morreu há muito tempo na África. Foi linguiçado na África há muito tempo. Então, tem todo um lance diferente. Eu acho que, aí cada um tem uma análise, um entendimento, eu acho que não era exatamente porque os mucres queriam ser independentes. Eu acho que só pelo fato deles serem diferentes mesmo, né, deles não estarem na mesma igreja, deles, a galera se ofendia porque eles iam na cidade, né. A Jacobina, ela foi atacada por populares, segundo algumas cartas, porque ela ia na cidade. Então, os populares não gostavam que ela ia lá, que ela frequentasse. Então, tem esse tipo de reação. Tanto que mesmo os seguidores que não estavam lá, eles foram perseguidos em posterior. Porque essas pessoas viviam na comunidade. Eles não eram, eles não viviam no morro completamente isolados e falaram, ó, não quero pagar meus impostos porque eu sou um país diferente. Não era sobre isso. Eu acho que se criou, também, essa ideia para legitimar. Mas a minha interpretação não é que eles tentaram ser como o Antônio Conselheiro tentou, né, ser independente do Brasil. Eu acho que, ali, o lance foi mais uma perseguição religiosa e contra uma liderança feminina ali, eu acho. Eu acho que tem um peso maior nesse ponto. E eu acho que aquela ponta que eu trouxe, também, do conflito de terra na região que já existia, e daí eles estão se fortalecendo, e daí todas as coisas vão misturando, né. Eu acho que, bom, como qualquer momento da história, né, não tem uma resposta simples e não tem uma solução única para o que foi. Eu acho que foi toda essa mistura de eventos que acabou culminando num massacre, né. Porque o que acontece a gente chama de revolta, mas é mais um massacre do que qualquer outra coisa. A gente tem um legado cultural e reinterpretação da história da Jacobina, né, que permanece vivo no imaginário brasileiro, especialmente no Rio Grande do Sul, onde esse conflito ocorreu, né. E ao longo dos anos, a figura da Jacobina foi reimaginada de várias maneiras, né. Desde colocando ela como uma líder visionária e religiosa, até alvo de calúnias que buscavam desqualificar a sua influência, né. Suas ações originalmente vistas como subversivas e perigosas passaram a ser reinterpretadas por historiadores e escritores como uma reação contra as estruturas sociais e religiosas rígidas da época. O que pra mim é uma coisa meio que... Eu acho que uma interpretação que eu acho bem interessante desse episódio é um pouco sobre a falha do sistema de imigração, assim, a falha desse projeto de imigração do governo brasileiro, assim, que não foi exatamente a ideia mais genial que aconteceu. E que era um projeto pra embranquecer o Brasil, né. É muito importante essa parte, assim, essa parte de ideologia, mas que foi feito do jeito mais torto, né. Você vê, os avós dela tinham sido recebidos pelo imperador e daí não teve uma preparação, não teve um pensamento de como integrar essas populações no Brasil. Não tinha pensamento nenhum, né, vamos ser sinceros, que esse período aí, a monarquia não estava muito interessada em organizar muita coisa a não ser as cidades. E essa foi a história do Jacobino e da Revolta dos Smookers. É, galera. E aí, Rafael, mensagem final pros nossos ouvintes? É, eu acho que não foi meteoro, acho que foi disco voador. Tá bom, Rafael, muito obrigado aí pela sua participação hoje. Não era o demônio? Não, mas era o demônio eterno, então. Então fica aí. Ah, tá. Tá, tá, ok. É um demônio específico. O Tupac Guerra, considerações finais. É, eu acho que eu gosto muito de poder tratar esses assuntos, assim, especialmente. Porque essa coisa, né, ela tá na memória, mas só de lá, né? A gente não, quem não é do Sul, não ouve muito essa história. E como a dela, tem muitas outras histórias no Brasil, né? Tem muitos outros casos e muitos outros momentos. E eu tava procurando, tem várias. É interessante porque a gente já tá falando de 1870, então tem foto dela. Tem, então a gente tem uma ideia de como que ela se vestia, como que era o rosto dela. Ela era uma pessoa relativamente jovem quando ela morreu. E, além disso, tem muitas estátuas hoje sobre ela. Tem toda essa reimaginação dela a partir da literatura, que é curioso. Mas eu realmente não conhecia essa revolta até estudar pra pau. Inclusive, vou fazer uma edição aqui. Tem filme sobre essa história. Mais de um, né? No YouTube, mais de um. Então, a gente, às vezes, as obras cinematográficas no Brasil acabam entrando no esquecimento, porque nem entraram na memória. Porque quando não são produzidas por aquele grupinho específico, que eu não vou citar o nome, acabam nunca entrando nas plataformas, né? Antigamente, né? Não entravam na TV, então eram jogadas de lado. Então, hoje no YouTube, pô, como são filmes muito deixados de lado, não tem ninguém nem pra reivindicar também de direita autoral, tem no YouTube, né? Se você ficar curioso, você consegue achar, acho que dois filmes, inclusive um mais antigo, um pouco mais novo, uma produção mais ajeitada, digamos assim, que conta essa história aí de vários ângulos. Eu não consegui ver, porque os filmes têm quase duas horas cada um, eu não consegui assistir. Mas eu vi algumas partes e tem esses entendimentos. Tudo bem, o filme não tem a intenção de ser um documentário, né? É mais pra você ter uma base ali do que tá acontecendo. É bom lembrar, né, isso pras pessoas, que o objetivo de um filme que não é um documentário não é trazer a realidade pra vocês, gente. É importantíssimo, porque o pessoal confunde muito, eu brinco às vezes, ah, esse documentário da Netflix, aí o pessoal às vezes me fala, ah, esse documentário... Eu falo, não, tu não falou isso. Mas... Então, é um filme que dá pra você ter um pouco mais de base, né? Contado por pessoas da região ali e tal, então é interessante. Isso aí, gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado pra você que tá aqui com a gente, sempre com a gente. Você gostaria de apoiar o Mundo Freak? Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Lembrando que você pode financiar, ajudar a financiar aqui o Mundo Freak indo lá na Apoia-se, apoia.se, é barra confidencial, você ajuda a gente pra caramba. É aquilo, mandar um beijo pras pessoas que estão comentando aí os nossos episódios. E aquilo, não olhem para trás. É muito bom que é um episódio pra gente lembrar como a realidade, primeiro, faz menos sentido do que a gente acha e é mais assustadora do que a gente acha, né? Eu não esperava que esse assunto fosse gravado aqui no Mundo Freak, não. Eu achei que faltou coisa... Eu achei que a própria história, assim, não privilegiou os mistérios que ela tinha como visão, né? Isso ficou meio de lado pelo problema em si. Então, as coisas fantásticas da história dela, que poderiam ter ganhado mais relevância sobrenatural, não foram muito bem contadas, né? O fato político foi muito mais descrito pelos historiadores e tal. Então, talvez seja um pouco por isso também, que é uma história que é muito... Deixar de lado. Malditos historiadores. Malditos historiadores, não se importa o sobrenatural. Tá nisso aí, ó. Mas fica a dica aí, né? Pra quem quiser fazer um mestrado, um doutorado no tema. Gente, já coloquem aí... Já coloquem aí pra mim, porque a gente vai lançar hoje. Hoje não, quinta-feira. Já falou, hoje o Murilo tá com chicote? Você tá batendo no Murilo? Tá com o Murilo no cativeiro? Tadinho. Vamos lá. Coloquem aí pra mim, que aí... Você já mandou os links? Já lá no QG. Tá bom, então. Então... Salva, exporta. Piso pra vocês. Bom demais vê-los. Todo mundo com cara de cansado. Essa vida de trabalhar tá maravilhosa. Exporta o... Está foda. Caralho, como salva aqui o Audacity agora? Ah, vai se fuder, Rafael. Não, sério. Mudou aqui as opções, pô. Salva aqui. Salva não é salvar projeto, pô. Salvar na nuvem. Não, o que é salvar na nuvem? Exporta áudio. Exporta o... Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling. Estamos lá na nuvem. Transporta. Nove. Pásaga. Vamos lá. Obrigado.